a pessoa como é que chega na minha casa eu marquei oito horas da noite agora eu já sei porque ele chegou esse horário como se fosse um casamento mas tá bom é é amigo gato é assim que funciona né vamos aceitar nelson mandela qual é o outro que você falou também é martin luther king gente eu não sei quem tá mais chique minha roupa ou a comida risoto risoto de que de pera tia de gorgonzola com pera meu deus tá chique demais tem até vinho tá satisfeito marmuto cadê você aqui tá satisfeito tava bom todo mundo feliz na cara ficando surpresa alguma coisa que tá vendo agora camila do celular não consigo sair do celular meu deus eu tô matando saudade mas daqui a pouco já tô de saco cheio